Porque foi um horror, as esperanças e a vantagem larga viraram pó. A Votoporanguense não poderia levar três gols para ficar com o caneco da Série A3. Estava segurando até os 41 do segundo tempo, mas tudo mudou. O mundo veio abaixo, com uma chuva de lavar a alma, tudo foi embora. Vamos ver os lances dessa trágica partida para o clube atlético Votoporanguense. Aí o primeiro gol, imagens cedidas pela Rede Vida, o primeiro gol foi de Lelo. Olha só, Lelo completou aí de cabeça, depois de um contra-ataque rápido. A Votoporanguense tem essa característica de não ficar na retranca mesmo, jogando fora. Dessa vez não deu muito certo. O artilheiro Lelo, o maior marcador aí do Taubaté, fez esse gol. Aí o segundo gol, um gol assim, me desculpe, mas muito infantil. Levar um gol no segundo pau, baixo ainda. Olha só, se você vai ver de novo o cruzamento do escanteio, o Bruno Fardinho fez esse gol. A bola foi cruzada, ninguém para desviar essa bola, ninguém para dar aquela casquinha. O cara foi pegado no segundo pau. Mais uma vez, é aquele gol que, treino de fundamento, o pessoal já ensina. Não deixa completar a bola no segundo pau, ainda de pé. Ainda mais numa final, mas tudo bem. Aí a Votoporanguense teve esse lance com o lateral esquerdo. Um ótimo chute, mas aí aos 41 minutos do segundo tempo, esse é o João Vitor que está marcando. O lance antes foi bem curioso, porque o jogador do Taubaté chutou a bola para fora. A bola não saiu por causa desse campo ridículo aí de Taubaté, que estava cheio de poços de água, drenagem não existe. Aí a bola parou, por isso o volante do time de Taubaté conseguiu pegar a bola, pegou a zaga da Votoporanguense toda desprevenida, porque já estava pensando que era o lateral, né? Infelizmente, não teve jeito. Elton, que havia acabado de entrar, completou aí 3x0, meu amigo. A história acabou, né? Aí o quarto gol já estava, time baleado já, 46 do segundo tempo. O goleiro Thiago Moraes tinha até subido já para tentar o gol. Ele tinha acabado de voltar, inclusive, nesse lance aí, não deu para segurar, mas também 3, 4, 5, aí não importa mais. O importante era ter segurado 2x0. Infelizmente, foram vários fatores que pesaram para essa vitória do Taubaté. O primeiro deles, o campo, né? O campo não é culpar, o campo é para os dois? Sim, o campo é para os dois. Mas o time da Votoporanguense joga muito no contra-ataque com dois atacantes rápidos, que é o Vitor Palito e o Brunão. Sem o campo, ficou difícil contra-ataque, quase impossível, né? Aí o time morreu. E as falhas na marcação, com certeza, pesaram demais. Aí a festa do Taubaté, a festa do Burrão da Central, como é conhecido o Taubaté, lá no Vale do Paraíba, uma grande cidade, também um time muito tradicional. Mas apesar de toda a tristeza da torcida de Votoporanga, aí o pessoal não festou, estava esperando uma grande festa, mas valeu a pena, viu, gente? Não foi fácil essa Série A3. Times com maior investimento, como o Juventus, por exemplo, ficaram pelo caminho. O Votoporanguense ficou em primeiro no outro grupo. Foi fatídico, foi um jogo que vai ficar para a história, perder de 4x0, com certeza. Mas o acesso valeu a pena, o trabalho valeu a pena e deve ser louvado, com certeza. Ninguém deve criticar esse time, não, porque os desafios são maiores aí para frente. Agora o CAV para no segundo semestre, porque ficará sem estádio. Em 2016, o desafio é a Série A2 do Paulista, contra grandes times, como campeões paulistas, como Bragantino, São Caetano, estão nessa divisão, sem contar o nosso Mirassol, que sempre investe muito bem, faz grandes times. E essa equipe, que marcou a história da cidade, merece ser aplaudida, sim. O jogo, mesmo que seja a final, não merece ser levado, assim, como a última lembrança dessa equipe. A lembrança é de estádio cheio, paixão e esperança nos próximos anos. Parabéns ao CAV, parabéns Votoporanga, a Votoporanguense. O sorteio da camiseta vai ser organizado a partir de amanhã, vai começar. Mesmo que a derrota, a gente vai sortear com certeza a camiseta do Clube Atlético Votoporanguense.